Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E para quem não me conhece, me chamo M2Games Como sempre, trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês E galera, é o seguinte, hoje vou falar a respeito do novo evento que chegou ontem ao COD Mobile Chamado aí, o Solstício Desperto, tá? Um evento onde vocês acumulam itens e trocam por recompensas valiosas Temos aqui diversos tipos de itens E o mais valioso aqui, né? É a 6O, radiação nuclear, arma épica, que será disponibilizada de forma gratuita Temos a 6O, temos aqui uma Rush Temos também uma AK-117, persistente Temos aqui também um avatar épico Bem da hora, bem bacana Temos também aqui uma mochila E também pode ser trocado por créditos, beleza? Como funciona esse evento? Vocês vão acumular esses recursos Temos aqui, ó, ração Galão de gasolina E também rolo de papel higiênico, tá? Por exemplo, eu quero pegar a 6O Eu tenho que juntar 500 latinhas de ração 165 galões de combustível E também 500 rolo de papel higiênico, tá? Aí, M2Games, como eu consigo pegar esse recurso? Vou explicar pra vocês Vocês vão vir aqui, ó, em Solstício Desperto E a cada dia, estipulado pelo jogo Eles vão aí, liberar um tipo de recurso Por exemplo, pra conseguir pegar a lata de ração Vocês vão ter que jogar o High Rise no aleatório Tá vendo aqui, ó? High Rise no aleatório Vocês jogando as partidas, vocês vão ganhar a lata de ração Ó, High Rise aleatório Tá bom? Eu joguei uma partida pra testar Eu ganhei 12 latinhas de ração Tá aqui, ó, embaixo Eu ganhei 12, tá bom? Eu joguei somente a partida Então vocês vão jogando e vão acumulando Lá, por exemplo, na 6O São necessários 500 latinhas de ração Pra vocês já começarem a juntar pra trocar E o outro, pessoal Que é o papel higiênico, tá? É no modo Jorgen Alt Vocês vão apertar aqui, ó O modo Jorgen Alt Tá? E vai te levar pra lá Beleza? Basta jogar que vocês vão ganhar E lá na 6O Tem que juntar 500 rolinhos de papel higiênico, tá? A M2, beleza Juntei 500 rações E juntei também o 500 papel higiênico Mas cadê o galão de gasolina? Aí que eu falei pra vocês, né? Os recursos Eles vão chegar aí Conforme o tempo estipulado Pelo jogo Code Mobile Conforme tá na tela pra vocês Tem uma imagem aí Mostrando A data, tá? E o tipo de recurso Que será disponibilizado pelo jogo Esse é um evento longo, tá? O evento vai durar Um bom tempo A não ser que você seja rápido E consiga Já Jogar bastante e pegar Por exemplo O jogo começou aí Disponibilizando os recursos Papel higiênico e ração Tá? Vai ficar durante 2 dias Aí depois Ele vai disponibilizar Mais um recurso Tá? Que seria a gasolina A gasolina Ela vai ser disponibilizada No mapa Gulag Tá bom? Num dia No dia seguinte Ela vai para o Battle Royale e o Gulag Papel higiênico E a gasolina Tá? O papel higiênico no Battle Royale E a gasolina no Gulag Aí mais para frente Continua O papel higiênico Dia 21 No BR E a gasolina no Gulag Jogando o BR Vocês vão ganhar papel higiênico Jogando o Gulag Vocês vão ganhar o combustível Aí no próximo dia O recurso Ração e papel higiênico BR e mapa Rust Próximo dia Aí temos aí A latinha de ração No mapa Cade E a gasolina No mapa Rust No próximo dia Dia 24 A ração e papel higiênico Mapa Tunisa E Scrape Yard No dia 25 A ração e papel higiênico Mapa Tunisa E Scrape Yard Tá bom? Aí dia 26 Temos a latinha de ração O galão de combustível Tunisa e Salun Dia 27 Papel higiênico A gasolina Mapa Meldau No dia 28 Temos aí papel higiênico E gasolina Mapa Meldau E Salun De novo Dia 29 Temos a latinha de ração Papel higiênico Mapa Meldau E High Rise E no dia 30 O último aí Dia do evento Quando vai acabar A season Virar season Temos a latinha de ração Mapa Cade E a gasolina No mapa High Rise Então é um evento Bem longo Tá? Mas tem como Vocês fazerem aí Rápido Mas depende do jogador Depende da paciência De vocês aí Pra jogar isso Mas é um evento Longo E terá diversos dias Pra vocês concluírem Sem pressa Caso vocês não queiram Ter pressa Pode fazer tranquilo Mas Tem sempre uns tryhard Que consegue fazer rápido Vai ter como fazer Tá bom? De começo Eles disponibilizaram O papel higiênico E a ração Mapa High Rise É a ração E o papel higiênico De jogar naut Aí depois O combustível Vai ser no Gulag Tá bom? Dois dias de combustível No Gulag Dois não Se não me engano São três dias ali Na tela São três dias O combustível no Gulag Aí depois vai mudar Tá bom? Dá pra Dá pra fazer aí Esse evento em três dias Mais ou menos Três, quatro dias Então é um pouco Pra pegar a meia O Isso pra pegar somente A meia O Conforme tá aqui pra vocês Conforme pra pegar A meia O Ó Quinhentos latinhas De ração 165 de gasolina E 500 de papel higiênico Aí caso vocês queiram Pegar o Avatar Que eu achei O Avatar é coisa pra caramba Avatar é 900 de ração 300 de gasolina E 900 de papel higiênico O Avatar tá muito mais difícil Do que a meia O É absurdo Mas é isso pessoal É um evento longo E o evento O recurso é estipulado Pelo jogo Através de data Daqui a dois dias Vai chegar aí O galão de combustível Aí vocês vão conseguir Acumular pra trocar Pela meia O Conforme ainda não Ainda não chegando O galão de combustível Vocês já podem Fazer no latinha de ração Já podem fazer Papel higiênico Juntar aos 500 E quando chegar O galão de combustível Vocês realizam aí O evento do galão de combustível Tá bom? Então pessoal Espero que eu tenha conseguido Tirar a dúvida de vocês Esclarecido esse evento Não é um evento Que você pode fazer assim Pimba Rápido não Ele vai Sendo liberado Aos poucos Tá bom? Então E mais Vou ficando aqui Com mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Prêmios dos games Tamo junto Valeu Fala nóis Até a próxima E fui Falou Tchau Tchau Tchau